E aí, senhores? Bruno Dílio da Social Arts falando. E hoje eu vou dar uma dica de como ser mais produtivo, que é planejar o seu dia. Independente de você ser um estudante, ter um emprego ou mesmo ser um empreendedor, é certo que, assim como eu, você tem um monte de tarefas para fazer no seu dia. E o que muitas pessoas me perguntam é, como você consegue dar conta de tudo? Bom, primeiro vamos voltar um pouco e entender essa ideia de quanto a gente tem que produzir durante o dia. Quando alguma pessoa pergunta, e aí, como é que está o seu dia, a sua semana? O que você responde normalmente? Com certeza é aquela famosa frase, nossa, eu estou muito ocupado, minha vida está a maior correria. Essa palavra ocupado ou correria é normal na vida de quase todo mundo. Agora, o que estar ocupado ou na correria significa de verdade? Estar ocupado não significa produzir de verdade. A função de qualquer tarefa que seja é produzir algo, chegar a algum resultado. E para chegar a algum resultado, você precisa ter um objetivo, se planejar, ter um sistema e, claro, colocar em prática. Então, muitas vezes parece que a gente está fazendo alguma coisa, quando na verdade a gente não está produzindo nada de concreto. E eu quero que você pense nessa ideia agora. Quanto do seu tempo você parece estar fazendo alguma coisa e quanto do seu tempo você está realmente produzindo, chegando a algum resultado? Produzindo algo importante, de valor real. Bom, nos últimos meses eu consegui ser mais produtivo vendo a quantidade de vídeos que eu postei aqui no canal. Antes eu fazia um vídeo por semana ou até menos. E ultimamente eu tenho feito até três vídeos por semana. Fora todo o resto do trabalho que eu tenho por conta da social. Treinar cliente em bootcamp, responder e-mail, YouTube, Facebook. Procurar livros com conteúdo legal para trazer para vocês, enfim. Agora, como eu consegui essa mudança de parecer ocupado e ficar me sentindo mal por não conseguir dar conta de tudo para um estado de mais produtividade? Bom, é claro que são vários fatores. Um pouco de motivação, muita disciplina, planejamento, gerenciamento de tempo. E claro, literalmente sentar a bunda na cadeira e trabalhar. Mas enfim, o tópico que eu quero focar nesse vídeo é planejar o seu dia. O que a gente quer é evitar essa sensação de parecer sempre estar ocupado, mas não produzir nada de verdade. Não conseguir se concentrar e terminar uma tarefa. Por exemplo, eu tenho certeza que se você tem três ou cinco coisas para resolver no seu dia, você não sabe por qual começar e quando você percebe, você já está no Facebook ou Instagram assistindo a vida dos outros. Planejar o seu dia elimina esse problema. Porque se você fizer do jeito certo, você sabe exatamente o que você deve fazer em cada momento do dia. E minha rotina matinal é um tipo de planejamento, porque eu sei exatamente o que eu devo fazer. Lavar o rosto com água gelada para dar aquela acelerada, fazer meu café da manhã, tomar um café preto e começar o dia pela minha primeira tarefa durante uma hora ou uma hora e meia e depois ir para a academia. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer e por isso eu simplesmente vou lá e faço. Então ter uma rotina matinal é muito importante. Agora, qual é a minha fórmula mágica para você planejar o seu dia igual a mim? Qualquer tarefa que eu tenha que fazer vai direto para uma ferramenta que eu uso chamada ToDoist. Bom, o ToDoist é o aplicativo de produtividade que eu uso, mas existem vários outros por aí. Só que essa não é a minha única ferramenta de produtividade. Aos domingos eu faço uma lista do que eu quero fazer na próxima semana. Pode ser um TXT, um bloco de notas mesmo do Windows ou um Excel, enfim. O importante é você listar o que você quer fazer e distribuir essas tarefas nos dias da semana. E para cada dia da semana eu listo as tarefas nesse quadro branco, que foi um dos melhores investimentos que eu já fiz. Bom, com isso eu tenho uma lista bem clara e organizada do que eu tenho que resolver nesse dia específico e agora eu só preciso cair dentro. Esse quadro fica do lado da minha mesa e isso me ajuda a manter muito o foco. Agora, é claro que tem dias que surgem imprevistos e eu não consigo dar conta de tudo. Mas usando esse sistema, a minha produtividade aumentou absurdamente. Bom, galera, então a mensagem hoje é essa. Se você quer ser mais produtivo, aprenda a planejar o seu dia. Assim você vai saber exatamente no que você deve se concentrar durante o seu dia e você vai se sentir menos ocupado com o nada e ao invés disso, muito mais produtivo. Bom, essas foram as minhas dicas e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você for novo no canal, se inscreva para continuar acompanhando meus vídeos. Se você quer saber exatamente como despertar atração numa mulher e fazê-la gostar de você, é só você baixar o meu ebook grátis com mais dicas de como ser um homem de alto valor. O link está aparecendo aqui na tela e em algum lugar. Com certeza você vai curtir as dicas que eu dou nesse ebook e também nas aulas que você vai receber no seu e-mail. Então, mais uma vez, clique no link aqui no vídeo para você acessar o meu ebook grátis que vai te ajudar com mais algumas dicas avançadas de como ser um homem de alto valor. Um abraço e até a próxima!